Oi, tudo bom meus amores? O vídeo de hoje Taifu que tá passando Resolvi gravar hoje vários vídeos pra vocês Porque não fui trabalhar Por causa dos ventos Hoje tá passando um taifu, pra quem não sabe Muito forte aqui no Japão E gente, é uma taifu É tipo um tufão É mudança de tempo Do verão pro outono Então acaba vindo esses ventos Muito fortes, perigosos Que não pode sair Enfim, mudando de assunto Vamos ver o que interessa Bom gente, o vídeo de hoje Eu vim compartilhar com vocês Um corretivo muito bom Que foi uma leitora, uma inscrita Aqui no canal Que compartilhou com a gente aqui embaixo E eu achei muito interessante Resolvi fazer pra ver se funciona Eu gostei muito E por isso vim compartilhar com vocês Se vocês gostam de compartilhar Sua dica Que sim, funcionou Que você gostou Compartilha comigo aqui Pra me passar pras meninas Pros meninos também Fazerem Que eu vou ficar muito feliz Tá? Eu vou deixar aqui o nome dela O print que ela escreveu Lá no... Aqui no canal Pra vocês E eu agradeço De coração Gente, então Eu fiz aqui o meu Ela utilizou O lápis de olho branco E deu muito certo pra ela Eu gostei muito Porque ficou muito natural Olha Não é aquele corretivo marcante E nem seco Que craquela Super funcionou Já vou começar pedindo pra vocês Deixar um gostei Que é muito importante Pra mim aqui no canal E compartilhe as dicas de beleza Sempre aqui do canal Da Flor do Oriente Bom Olha só como que ficou o meu O meu ficou líquido Líquido não Cremoso Tá? Ó Super cremoso E eu vou mostrar pra vocês aí Como que eu fiz E logo volto Então tô aqui utilizando Lápis de olho branco Esse aqui meu É da Umberda Kay Era o único lápis Que eu tinha aqui Eu não gosto muito De usar lápis branco Nos olhos Tá? Mas enfim Peguei esse daqui Gente E você vai retirar A parte do lápis Tá? Eu tirei aqui Coloquei aqui na vaselinha Que eu vou levar No micro-ondas E deixar mais ou menos 30 segundos Até ele dar uma amolecida Depois que ele amolecer Mais ou menos Tá? Que ele vai dar Uma boa amolecida Você vai vir Com a base Tá? A sua base Da sua preferência A cor da sua preferência Coloca aqui Uma quantidade Que você É Acha que Que tá ideal Pra você Que você vai usar mais Tá? E aí O que você vai fazer? Vai dar uma boa misturadinha Nesses dois ingredientes Que no caso É a base Né? Da sua preferência O tom também E o lápis branco Mistura bem Você vai levar Novamente Ao micro-ondas Por mais ou menos Uns 30 segundos Novamente Tá? Feita essa mistura Gente Eu acrescentei um pouquinho Mais de base Tá? Porque na hora Que eu fui colocar Eu achei que era Muito pouquinho Aí você mistura bem Eles vão se unir Os dois ingredientes Aí você vai pegar Um vidrinho E vai colocar Dentro do seu vidrinho Eu já coloquei O meu aqui Pra mostrar pra vocês É um vidrinho Bem pequenininho E depois disso Você coloca Na geladeira Mais ou menos Uns 10 minutinhos Só pra ele dar Uma endurecida Tá? E depois Você pode estar usando Normalmente Então agora Eu vou mostrar pra vocês Como que eu usei ele E pra vocês verem Como que ele é tão bom Que ele não marca As linhas de expressões Ele não é seco E ele é muito bom Gente Eu super amei Essa dica aqui Que uma pessoa maravilhosa Mandou pra gente Tá aqui ó O corretivo Que eu fiz pra vocês Tá? Eu vou passar aqui Na linha da água Aqui no Abaixo dos meus olhos Olha só Como que ele é bom Tá vendo? Maravilhoso Esse corretivo Gente Faça aí o teste Pra vocês verem Eu gostei dele E super recomendo Vocês fazerem Gostei muito Dessa dica aí Da nossa Inscrita aqui no canal Que nos mandou Essa dica Maravilhosa Ó O meu Ele não é muito Sequinho Mas eu gosto De corretivo assim Por que que eu gosto? Porque evita craquelar E além disso Ele Não fica tão seco Tão difícil de passar No nosso rosto, né? Por isso que eu gosto De corretivo assim, tá? Eu vou utilizar Aqui umas pontinhas Pra vocês verem Como que a maquiagem Vai ficar Eu não passo Muito corretivo Porque eu não preciso Tá, meninas? Mas se você precisa De bastante Passe muito aí Tô com as manchinhas Aqui, ó Sempre dá É normal Eu gosto De passar aqui No meio Do meu nariz Também Mas olha Que corretivo Maravilhoso Que ficou Utilizando a base E o Lápis Branco Olha só Tá vendo aqui, ó Eu tô com uma espinha Posso aqui Hum Aqui também Aqui é só uma mancha De espinha, ó E aqui Uma espinha Maravilhoso Viu? Viu aí, meus amores? Como que é fácil? Testei Olha só Terminei minha make Fiz uma maquiagem Bem leve Porque eu não gosto De coisa muito pesada Eu sei que o batom Tá forte, né? Mas eu gosto De uma maquiagem Num rosto Bem leve E bem iluminada Aquela pele Bem iluminada Sempre, tá? Porque eu moro no Japão E a gente aqui Gosta de pele assim Que ilumina a vida Olha Super aprovei Vou usar Muito Esse corretivo Com certeza Dica 100% Top Boa Maravilhosa Super indico Obrigada Bom O nome da amada Da pessoa querida Que compartilhou comigo Essa receita É Nicole, tá? Eu já dei uma olhadinha Aqui no print Então, gente Faça esse corretivo E comentem aqui O que você achou Que eu também quero saber Se você gostou Eu super gostei Você pode estar fazendo aí Com qualquer tom Pra sua pele, tá? E é super fácil de fazer Aqui no canal Eu tenho dicas De outro corretivo E também De pó translúcido E o vídeo de hoje Foi esse Gostou? Eu amei Compartilhar com vocês Essa Esse corretivo Aqui tão bom Mesmo E aí, gente Eu mereço um like? Mereço, né? Não Porque eu compartilhei Com vocês me pedem, gente Eu faço de coração E é isso aí, gente Fiquem todos com Deus E muito obrigado Por vocês terem me ajudado Mais uma vez Comentem aqui O que vocês acharam Desse vídeo Eu tô com uma fome Que eu não tô mais Nem me concentrando Se você gostou desse vídeo Compartilhe ele Nas redes sociais De vocês Me marquem Em alguma coisa Que vocês gostaram E querem que eu faça Deixem Me marcar Me marquem lá no Instagram Em dicas de belezas Que vocês querem Que eu faço Tragam aqui Colocam aqui O link Abaixo dos vídeos Deixem a sua dica Pra mim fazer pra vocês O que vocês gostam Tá bom? E o vídeo de hoje é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece do seu gostei Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau